Salve, salve, família. Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein. Valeu. Estão preparados, guys? Estão preparados para o react do... Para o react dos Monochampions? Peraí, peraí. Aqui. O Ilha das Lendas cobriu tudo isso. Primeiro, vamos mandando salve aí para o Yotobas, por obséquio. Mandem aquele salve delicioso para os meus guerreiros. Mano, detalhe, tá? Os guerreiros do Yotobas não estão respondendo o salve do Yotobas. Se não estiver espamado de salve lá no YouTube, a gente larga eles de mão, família. Porque eles estão ficando ingratos, tá ligado? No começo, todo mundo era salve, 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 salve. E agora tá cada um por si e Deus por todos. Ah, vamos ver aí. Olha, ó. Ilha das Lendas. Vou até deixar o likezinho aqui e aqui. O Clear virou a série do treino para cima dos eternos protagonistas e foi instaurado um climinha chato. Meu amigo, esse cebolão vai ser de fortes emoções. Vamos ver aí. Tira curtas aqui o Hanabi e Daenerys. Peraí, peraí. Tira curtas aqui o Hanabi e Daenerys. E eles estão vindo que ninguém acaba... Mano, próximo, tá ligado? Eu não consigo nem falar. Estou tão assustado que eu estou gaguejando aqui. Tira esses caras, bota outro time. No meio deles, eterno protagonista. Acabou. Nada mudou. Só os players. O nada do time continua mesmo. Vou aumentando aqui, pera. Vamos falando. Epi 2, Epi 2, de fato. É o tal do Epi 2. Não, não. Vou dar um tapizinho aqui. Dá uma olhada aí, o Greenlander. Dá uma olhada aí. Rapidão. Não, não, não. Qual é? Qual é? Qual é? Os caras na solo aqui é um leão, filho. Olha ali. Que isso? Que isso? Que isso? Chega, chega. Que isso? Que isso? Nós vamos ficar assustados. Quem é esse que está falando por cima? É o Revolta? É o Revolta, né? É o Revolta, né? Eita. Ah, não é o Revolta. É o coach da Loud, né? Beleza, beleza. Que isso? Não, não, não. Tá louco. Top div essa porra. Mano, caralho! O que é isso? Tipo, eu estava lá no show da Taylor. As pessoas me marcando, etc. Eu não sabia que tinha sido tão escaralho assim. O Nick Link deu trash talk. Pera, ele estava mutado no Discord. Ou ele estava falando isso com todo mundo ouvindo. Pera, não. Eu preciso me situar. Ele estava mutado. Aí ele se mutou e cascou, cascou os caras na live dele. Não, não, não. O Beck está maçando tudo e todos, olha lá. Está louco. Pera. O Beck está maçando tudo e todos, olha lá. Está louco. O Nick, rapidão. Você importa de desmutar no segundo, primo? Eu vou me derrubar um pouco. E aí? Fala aí, fala aí. Pô, mano. Você não acha que é uma parada que agrega pouco para não falar que prejudica você xingar o time junto com o seu chat no meio de um treino, velho? Eu entendo que você pode estar insatisfeito que foi um jogo ruim. A gente está gastando, a gente está gastando. Pô, eu entendo que talvez seja essa a vibe que você está querendo passar, mas, pô, é uma atitude muito paia, velho. Tem a continuação. Tem a continuação. Pera aí, aqui, ó. Rapidão, você importa de desmutar no segundo, primo? Já vou ouvir, já vou ouvir um pouco. E aí? Fala aí, fala aí. Pô, mano. Você não acha que é uma parada que agrega pouco para não falar que prejudica você xingar o time junto com o seu chat no meio de um treino, velho? Eu entendo que você pode estar insatisfeito que foi um jogo ruim. A gente está gastando, a gente está gastando. Brincadeira, brincadeira. Não está gastando nada. Eu entendo que talvez seja essa a vibe que você está querendo passar, mas, pô, é uma atitude muito paia, velho. Eu entendo que eu fiz um jogo muito ruim que a gente errou o play pra caramba, mas você acha que agrega em algo, velho? Você dar alt-tab, xingar no meio de um jogo. Eu entendo que isso aqui não é profissional, que é entretenimento, que é brincadeira e tal, mas passe para um ponto que não é produtivo e fica um ambiente desconfortável para geral, você vai ver? Caraca! Não estou querendo, caralho, nossa, vamos ter a disciplina de um profissional. Ninguém aqui é profissional, porra. Ninguém aqui é profissional. Caraca! Vamos fazer mais coisas da vida. Mas eu acho que manter um bom ambiente é o mais agradável para geral, você vai ver? Não tem por que estressar, não tem por que fazer graça, ficar dando alt-tab para xingar. É só, porra, ir com mais calma, tem um pouquinho mais de maturidade, velho. Faz papo, faz papo. Vou ficar aqui. Nossa. Tipo, eu nem sei por onde começar. Eu nem sei por onde começar quanto a isso. Pera, vamos por partes aqui. Cara, caralho, cara. A primeira coisa. Cara, isso é muito cebolão, tá ligado? Por quê? Durante o treino e principalmente pré-campeonato, as semanas ali, os dias que antecedem o campeonato, ela é carregada de muita, muita, muita emoção, muita carga emotiva. Só que isso a comunidade não sabe, entendeu? Ela não entende. Não é que o Nick Link seja uma pessoa mais crota do mal, o anticristo, o destruidor ou alguma coisa assim. Não. É porque o campeonato realmente mexe, tá ligado? Eu não acredito que ele esteja gastando. Ele não estava gastando. A intenção dele não era ser engraçado quando ele estava bullshitando as pessoas ali do time dele. A intenção dele era tirar o dele da reta e, tipo, enaltecer ele comparando ainda com o Berg, tá ligado? Porque ele deu tab e ficou mostrando o Berg ali, etc. A intenção dele, para mim, pelo menos o que passou, não era ser engraçado, tá ligado? Até porque ele não riu. Ele só estava frustrado, entendeu? O que acontece? Estar dentro de uma competição e participar de uma competição, guys, traz à tona todo o seu lado ruim, negativo, malvado, etc. E aqui foi só isso à tona, tá ligado? Sendo mostrado. O seu ídolo dentro de League of Legends já fez isso daqui, possivelmente, entendeu? São exceções dentro do cenário que não tenha feito isso, não tenha, tipo, diminuído os próprios teammates pra acabar se enaltecendo e levando a atenção para si, tá ligado? Então, assim, o Kayle, ele foi completamente sensato, porque, nesses momentos, é geralmente quando o time acaba. Por quê? Porque o Kayle... O Kayle, não, perdão. Nick Link, ele bullshitou os colegas de time dele pra se enaltecer. Nesse momento, com um colega de time mais esquentado ou tão louco quanto ele, o time acaba, porque daí ele vira e fala. Por exemplo, eu assisti um treino deles contra o Lek Team e o Nick Link Fido, por exemplo, entendeu? Então, assim, esse time deles, para mim, o time de Monochampions do Eternos protagonistas, não é mais um time tão forte quanto já foram antigamente, tá ligado? Esse time, além de não ter uma sinergia entre os campeões, os campeões estão fracos. Então, é... Tipo, eles vão fidar, eles vão ter performance ruim. É impossível o Kayle ser constante hoje, como ele era tempos atrás. Evelyn é uma merda. Evelyn é uma merda. Eu não curto muito, tá ligado? Eu até comentei que, pra mim, ele deveria migrar para o Kayin. Ele deveria migrar para o Kayin. Guys, eu acho o Lux fraca e Yasu, competitivamente falando, ele é fraco. Ele não é fraco na solo Kiwi, que o Curtis joga contra o Magrelinho 666, o Joãozinho 257, tá ligado? Agora, quando o Yasu, ele é blindado, competitivamente falando, porque eles estarão contra a Pro Player, ele vai tomar uma Nico, que o Tim picou a Nico, toma uma Vai, toma uma Vex, toma todos esses picos que engolem ele, entendeu? Toma uma Pop, Top, então o campeão fica fraco. A Pop, por exemplo, countera esse time inteiro. O Kennen countera esse time inteiro. Tem muitos counters de campeões que destroem. Thalia destrói praticamente o time inteiro também, por causa dos dashes, dashes e dashes. E, pra mim, o que segurava esse time era a força da amizade deles, né? Só que, mano, aparentemente a amizade não tá nada bom. E eles estão fidandinho, tá ligado? Eles estão fidandinhos. Eles não estão, tipo, num bom momento, vamos assim dizer. A amizade, ela foi pro caralho. Não, a amizade, ela não existe mais, mano. O time, ela tá... O time, ele tá isso daqui. O time, ele tá isso daqui. Se no próximo treino acontecer alguma coisinha, um peidinho, alguém peidou e fedeu, GG, o time já é... Pou, 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 pou. Ai, vamos ver. É que, tipo, o que me aparenta, e falando um pouquinho sobre o Kayle, o Kayle, ele foi muito adulto, né? Então, ele puxou um lado, tipo, de uma pessoa madura mesmo, e falando, pô, cara, acho que não é um bom caminho a gente ir pra isso, a gente acabar falando mal, a gente pá, 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 pá. Talvez o Kayle possa ser o alicerce ali do time, né, mano? Só que é foda, né? Porque, geralmente, quem é o alicerce é um jogador mais constante. E que o Kayle era muito constante. O Kayle é muito foda. Olha que a Evelyn é uma campanha muito ruim. Nicoloff, pelo amor de Deus, abre exceção e deixa o Kayle ir de Cain. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Ajuda esse time, Nicoloff. Ajuda esse time. Deem arroba Nicoloff aí, guys, pra que ele deixe o Kayle ir de Cain. Não sei se isso é do interesse dele, na verdade, né? Não sei se é. Mas, se for, eu corro atrás pra fazer acontecer. O Kayle dele é muito bom, guys. É tão bom quanto a Evelyn. E Kayle tá em um momento muito pica, tá ligado? Tanto é que Kayle, ele tá sendo espamado solo kiwi de aere pra ele estacar mais rápido o Kayle azul dele, ou vermelho, sabe Deus? Eu não entendo tanto assim. E ele tem um potencial de snowball muito hardcore. O ponto forte dos Monochentons é eles fightarem a toda hora. O que Evelyn dropa em relação a isso fica piorzinha. E o que o Kayle ganha, entendeu? Percebe? Ganha entre aspas, né? Porque Kayle ainda é um campeão fraco. Mas é melhor do que Evelyn. Mano, mas é muito bom. Sério, é muito bom. É muito bom. E, novamente, só pra gente concluir isso daqui, tá? Isso daqui, guys, é o padrão. É o padrão. Isso daqui é um treino qualquer do CBLOL. Entendeu? Tipo assim, é o treino de quinta, quarta-feira padrão do CBLOL. Na segunda-feira é folga deles, né? Do CBLOL. Terça é um treino light. Quarta já é sangue nos olhos. Quinta, eles já ficam mais tranquilinhos. Porque já é o dia que tá muito próximo ali do CBLOL, né? Então, mano. Isso daqui é uma parada comum. Comum. Eu gosto. Vocês disseram que o Nick Link respondeu, né? Deixa eu ver. Vamos ver o que o Nick Link falou. Vamos dar voz para o guerreiro. Não, ele não respondeu, não, mano. Estou aqui no Twitter dele. Tá tudo no Discord. Deixa eu ver aqui o que o Ratoto mandou. Peraí, peraí. Deixa eu ver o que o Ratoto mandou. Pera, guys. Segura. Segura. Será que é esse? Ih, acho que ele apagou, hein, mano? Ah, não. Está aqui, está aqui, está aqui. Achei, achei, achei. Vamos ver. Já deu umas acalmadas nos anos. Então, é isso. Passou. Posso ter sido babaca, de fato. Mas eu sei que, tipo, não fui com o intuito de machucar ninguém, tá ligado? Até porque eles são meus amigos. Tipo assim, errei e aprendi. Obrigado ao apoio de todos. Achei meio engraçado ele falando Posso ter sido babaca. Será? Obrigado a quem também tentou me passar uma visão diferente da minha. Só não achei que fosse ter um... Eu não achei que fosse... Eu não sei a palavra exata. Eu não achei que fosse tão pesado, entendeu? Acho que é isso. Acho que... Pera. Aqui eu senti muita sinceridade nele, viu? Eu senti muita, muita sinceridade nele. Gostei. É porque, tipo assim, a gente precisa entender, guys, tão bem que Nick Link, ele tem quantos anos? 20 anos? 21 anos? Por aí? Ele literalmente tira meleca e come. Além de tudo, ele é top laner. Além de tudo, ele é top laner. Tá ligado? Mano, eu acho que teve um conteúdo dele que ele foi até a rua, tirou um poste da rua e tá aqui na casa dele, mano. Um fucking poste. É um fucking poste, tá ligado? Crianção, ele não tem a maturidade. Por exemplo, por que que o Kayle tem a maturidade e deitou ele na porrada no argumento? Porque o Kayle, ele faz faculdade, ele vive a vida, ele interage socialmente com as outras pessoas. Nick Link, ele só interage com a namorada dele, com a Ayula, tá ligado? Ele não sai de casa. Ele só sai de casa pra roubar o poste. Enquanto esse poste aqui estiver bacana para live, ele não sai de casa. Ele vai ficar casa em casa o dia inteiro. O Kayle faz o quê em medicina? Porque se ele ainda fizer pediatria, aí tá em casa. Aí tá em casa. Mas ele lidou muito bem com o Nick Link pela pediatria. Aí, ah não, é pediatria mesmo? Ah, tá explicado, caralho. Não, 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 não. O Kayle cheatou. O Kayle cheatou. O Kayle cheatou. Ele faz faculdade de medicina e de pediatria, mano. Só faltou ele pedir pro Nick Link abrir a boca pra botar o palitinho lá e ver, tá ligado? A garganta se tá inflamada e etc. Ah, guys, não. Não é possível que vocês estejam... Meu Deus do céu, mano. A doença, cara. A doença. Mas enfim. Mas enfim. Ele reconheceu. Tocou para frente. O importante agora é o time dele entender e reconhecer que foi um erro, né? Que foi um erro. Porque eles têm um campeonato logo ali, mano. Eu não quero ver esse time acabando. Como eu falei, esse time, eles não estão na melhor das fases, né? Em questão de gameplay, o campeão, a sinergia entre eles. É muito fácil counterar a composição deles. Se eles perderem o buff da amizade, fodeu. Eu vou mandar mensagem para o baiano. Eu acho que eles chegam quarta, quinta-feira em São Paulo. Tá ligado? Eu vou mandar mensagem para o baiano pra pagar uma janta pra todos eles, mano. Cabe isso daí? Cabe isso daí? Cabe, não cabe? É porque, tipo assim, o que acontece? O que que é melhor? O que que é melhor? O baiano dá 3 mil reais para o brússer, para o brússer comprar um chapéu de palha novo lá na Gucci ou um jantar legal para os eternos protagonistas? E aí, guys? E aí? O que que o Cavazza, ele está spamando aí no chat? Que ele tem alguma coisa para falar? O que que é, Cavazza? Pólice, um passarinho me contou que o Keio não aparece nos treinos. Ixi. Ixi. Não, 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 não. Eu não... Sem fofoquinhas, sem fofoquinhas. E aí, guys? Procede alguma coisa? Tem que ter prova. A gente aqui não levanta falso, não, mano. A gente aqui não levanta falso. Tem que ter provas. Você tem provas, Cavazza. Lembrando que o Cavazza é o cara que toma... Tem laudo médico, uns 30 laudo médico. Olha o Keio aí no chat, ó. KKKKKKKK. Bota o fé. É, troca ideia diretamente comigo. LOL. Eita, Cavazza. Cobrado, Dog. Cobrado. 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 E aí, Keio? Pode ir hablando, Dog. Pode ir hablando. Hoje, 15 horas? O que que tem hoje, 15 horas? O processo, Cavazza? O Cavazza vai tomar um processo nesse rabo dele. Cuidado, Dog. O Keio, ele faz pediatria, mas pode ser que ele não queira usar as skills dele, tá ligado? Hoje, 15 horas tem treino dos Eternos Protagonistas? 15 horas? 15 horas? É isso? Meu Deus. Cal Keio? Keio, você quer vir aqui na Cal falar como tá aí o time, a sua cabeça, a sua mentalidade? Você quer, Keio, uma gay vista? Pera, um gay cast? Caso o Keio queira, guys, está feito o convite, ele pode vir aqui esculachar o Cavazza, porque o Cavazza disse que ele não tá aparecendo nos treinos por causa de festa da faculdade. Foi levantado aí essa questão. Não sei se é um falso, né? Que pode ser falso. O Cavazza, ele é doidinho, né? Tem lá o do médico, né? Felizmente ou infelizmente. Mini, ir em cal só vai atrair hate. Não, não tem porquê. Já conversei com o Nick sobre em off. Olha aí ele falando. É verdade. É porque também a gente pode mandar a tru da tru, né? A gente não... Assim, podemos ser adúlteros e falar, cara, é que é tru. A parada do Nick Link, etc., é muito clara, guys. Também. É muito clara. Tipo, ele errou, ele mandou mal o Nick Link, né? O Keio, com a sua pediatria, o seu cheat, lidou muito bem e fé com fé. Entendeu? E fé com fé. E como eu falei, guys, essa parada aí é comum, mano. É comum. Lembra que tempos atrás, um ano atrás, eu falava que a Laude não postava os verdadeiros bastidores no bastidores dele? Porque todo time tem treta. Todo time tem treta. Todo time tem picuinha. A frequência dela é o que muda de time para outro. Obviamente, dentro de um time mais fraco, tem muito mais picuinha do que um time mais forte. Mas tem picuinha. E a Laude não me tira nada disso. Até porque o Tim já falou no off, né? Brincadeira. Olha o social media da Laude aí. Não tem nada. Aqui só tem santo. Mentirosos aguardem processo. Aham, 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 aham. Hum, hum. Sei. O robô, quando ele viu que o Croc errou o build-pafing, ele não falou nada, né? Ele ficou tranquilo. Tá, tá. Mas, Keio, vamos aqui ao assunto que eu acho pertinente. Você está feliz com essa Evelyn? Você pensa em imigrar para o Cain, Keio? Essa é a True. Porque você também é Mono Cain, né? Você é Mono Evelyn e Mono Cain. Eu levanto essa bola para vocês. Estamos no vôlei. Você pode cortar ou pode bloquear, tá ligado? Acreditando na Evelyn. Mas é porque eu verdadeiramente acredito que em termos de nível, né? A Evelyn está muito, muito baixa e devendo. Mas o Cain está legal, tá ligado? O Cain ali de aérea e etc. Olha ali ele, peraí. Ela está bem fraca, Mini. Mas eu tenho tido pouco tempo de jogar ultimamente. Real, não sei se seria melhor apesar do estado atual do Champion. É verdade. Aqui ele foi adúltero, né? Se ele tem realmente poucos jogos com o Cain, Cain é um pique que exige... Exige praticidade, né? Exige praticidade, mano. Você tem ali... É tipo um licin, tá ligado? É um licin, só que cabeludo, né? Precisa estar você ali spamando, ter pelo menos uns dois jogos por dia, três jogos por dia. É isso, prática. É, prática, prática. Mas tá bom. Tá bom. Então, concluímos aqui, fechamos. Tchau, 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 tchau.